O que é a palavra encarnada? 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 Maria se fez tão pequenina para receber, olha o grande, o grande de Jesus, o maravilhoso Jesus. Será que nós estamos nessa humildade de Maria? Será que nós estamos preparados, meus irmãos, neste Natal? No meio dessa pandemia? Como é que está nossos corações? Nós estamos pensando no próximo? Nós estamos tendo compaixão dos próximos? Nós estamos nos fazendo pequeninos para o próximo, semelhantes a Jesus Cristo? É isso que Jesus nos pede nesse Natal, nesse Evangelho, que fala do nascimento de Jesus Cristo. Ele não tinha lugar. Será que hoje Jesus vai ter lugar para nascer? Quinta-feira agora? Como é que está a preparação? Não da nossa casa, meu irmão. Eu sei que a nossa casa vai estar bem, vai estar tranquila, vai estar pintada. Você trocou os móveis, comprou roupa nova. Mas e o nosso coração? E é que dentro do nosso coração, como é que vai estar? Está novo? Está limpo? Você se confessou? Você está fazendo essa preparação? Você está fazendo a novena de Natal? Juntamente com os seus dentro da sua casa? Isso é ter compaixão, isso é se fazer pequenino também com o próximo. Então, Jesus hoje nos pede essa pequeneza, essa humildade, para que a gente possa pensar verdadeiramente no próximo, nesse Natal. E essa exclusão, ou esse lugar na nossa casa, na nossa vida, são pregadas tantas as coisas, que nos afastam um pouco dessa generosidade, nos afastam dessa bondade que Deus quer que eu e você vivamos, segundo os seus ensinamentos, segundo os seus bons exemplos, as suas virtudes de vida aqui neste mundo. Como diz lá no início da meditação, Jesus se faz pequeno para habitar no ventre de Maria e nos nossos corações. É somente com Jesus habitando a nossa casa principal, que é o nosso coração, o nosso existir. Se Jesus habita, se eu me permito que ele habite em meu coração, eu vou me abrindo cada dia mais, eu vou me abrindo a amar, abrindo as portas da minha casa para com essas pessoas, esses excluídos, esses que a sociedade não vê e nem contabilizam, e não são úteis à sociedade, são vistos apenas como mais uma despesa, mais um lixo humano pelas ruas, pelas calçadas das grandes cidades. Enfim, são muitos, são muitos os pequenos e excluídos. E o mundo vem pregando em nossos corações cada vez mais, cada vez mais que os abençoados, que os que são protegidos são esses, somos nós que temos o nosso emprego, que temos uma casa, um teto, não é? Somos sim, somos abençoados, mas precisamos olhar para esses também, que são filhos de Deus, são os prediletos de Deus também, assim como nós, mas que nós estamos deixando de dar a eles essa palavra, para a nossa vida, doar nossa vida um pouco para eles também, não só com alimento, não só com vestir, não só, mas de tudo aquilo que precisa, uma palavra, um abraço, uma boa conversa, não é? Então nós estamos deixando de lado, e é triste reconhecer que realmente não temos feito muito, não temos feito muito, mas assim, aos olhos de Deus, dentro das nossas limitações, o pouco que temos feito, até mesmo aqui, enquanto a comunidade aqui da São Pedro, são realizados muitos eventos, não é? Pela Pastoral de Rua, a Pastoral de Rua tem dado bons exemplos, à frente com o Diácono Gedeon, também maravilhoso, o Padre Moacir, nosso diretor espiritual, que tem tanto apoiado essas iniciativas, não é? Pelo social, não só em levar o alimento, mas também levar a palavra, se colocar no meio daqueles, se colocar, se fazer presente, como o próprio Cristo se fazia ali também presente, se colocando em igualdade com eles, não se limitando ao contato, pelo contrário, eles se colocam muito próximo, para um abraço, embora a situação seja bem delicada, mas quando se faz isso por amor e com o amor de Deus, nada nos contamina, assim, Dom Bosco também pôde viver em algumas situações, quem conhece a história dele também vê, quanto ele fez pelos pobres e pelos necessitados, e mesmo diante de uma pandemia também, ele, nenhum daquele jovem, nem ele se contaminaram. Então, assim, a gente também tem que reconhecer, que para que realizem todas essas obras, para que a gente continue perseverando em ajudar esse irmão, essa irmã, nessas dificuldades, na velhice, ou até mesmo na juventude, destruída pelas drogas, é preciso nos enchermos do menino Jesus, que se faz pequeno, pequeno para habitar em nossos corações, para nós possamos realizar. Então, possamos nós pedir mais ainda a esse Senhor, que vai nos dando esse coração generoso, que vai derramando em nossos corações essa misericórdia, para que eu possa olhar para esse irmão com mais bondade, que eu possa olhar para esse irmão como sendo grato a Deus, realizando na vida dele aquilo que Deus já faz na minha, sendo grato a Deus, podendo fazer algo por Ele, acolhendo essas pessoas, e não deixando que o mundo pregue em nós, são tantas as violências já que a gente sofre, e isso vai nos limitando a não querer abrir mais os nossos portões, abrir nossas portas, oferecer um prato de comida, oferecer uma palavra, alguns minutos, pelo contrário, a gente já dispensa até no nosso silêncio, às vezes alguém bate, 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 e desiste, vai embora, por conta que nós ignoramos aquele chamado, nós ignoramos aquilo que o Senhor está clamando ali, às vezes, na pessoa daquele necessitado, e nós deixamos passar, então, Jesus por nossas vidas sem realizar nada, não é? Então, é bom a gente refletir a palavra do menino Jesus que veio habitar em nossos corações, embora não tiver hospedaria, embora foi uma manjedoura que acolheu esse Deus, mas que eu e você, meu irmão, nas condições que nós vivemos hoje, pode não ser as melhores, pode acharmos uma justificativa no financeiro para dizer que não posso partilhar, que não posso doar, que não posso fazer nada. O fazer nada nosso não agrada os olhos de Deus, pelo contrário, nós temos tudo, nós temos saúde, nós temos família, nós temos filhos, nós temos uma igreja que nos acolhe, nós temos irmãos de comunidade que nos acolhe, que nós partilhamos na Santa Missa, sempre, todos os dias, e, então, assim, nós temos tudo. O nosso tudo é igual ao de Jó. Jó, eles falam que perdeu tudo, mas o tudo de Jó era Deus, então, ele tinha tudo. Assim, também, sejamos nós gratos pelo que Deus já nos faz, e o que nós recebemos de graça, nós podemos também dar de graça a esses irmãos menos favorecidos. E não somente no Natal, mas que a gente possa fazer isso todos os dias. Eu conheço a pastoral familiar também, tem feito algumas ações, as doações, as pastorais todas da São Pedro fazem essas doações para que o pessoal da pastoral de rua possa, então, levar esse fardo, levar esse alento a essas pessoas. Fica mais fácil quando nós nos juntamos a realizar essa obra. e eu tenho pessoas em separado, que também não vale citar o nome, até porque elas também não queriam, mas que são bastante generosas, que acompanham outras famílias, que levam no seu silêncio, no seu anonimato. Essa pessoa, se estiver assistindo, vai saber que ela é uma dessas pessoas, e são pessoas que têm uma bondade muito grande no coração e que vê a necessidade do outro como sua também e pratica essa bondade, essa caridade para com esses irmãos, para ver um sorriso no rosto dele e saber que no de Jesus também abre um grande sorriso quando nós realizamos essas boas ações. Com certeza, meu irmão. E a palavra da igreja é olhar o mundo com os olhos de Deus. Olhar o mundo com os olhos de Deus. A tudo. No teu trabalho, na tua família, na tua vida, na tua vizinhança, no mercado, no trânsito, no médico, no hospital, olhar o mundo com os olhos de Deus. Com certeza, o mundo será bem melhor. Somente contemplando o mundo com os olhos de Deus, é possível perceber e acolher o grito que emerge das várias faces da pobreza e da agonia da criação. Neste Natal, procuremos nos perguntar, nossa comunidade está vendo as realidades do mundo com os olhos misericordiosos de Deus? que lugar os pobres ocupam hoje em nossa ação evangelizadora? Como o Eduardo já falou, temos aqui o Natal de rua, temos o Diácono também faz um trabalho, eu não vou saber direito os dias, mas é aos domingos, na parte da manhã, ele vai nas invasões, ele procura aquele mais longe para levar a palavra de Deus, para fazer um lanche, para levar roupa, mas principalmente para acolher essa pessoa, esse pobre, esse marginalizado da sociedade com muito amor, com muito carinho, esse amor que só Jesus Cristo pode nos ajudar a transformar a vida dessas pessoas que a gente vai levar esses alimentos, então que neste Natal você possa ser essa luz na vida, olha aí do lado, às vezes olha até mesmo na tua família, meu irmão, tem tantas pessoas passando necessidade, não só de comida, principalmente, se você puder ajudar com a comida, por exemplo, outra coisa que eu gosto muito de falar aqui é do nosso dízimo, nossa, as nossas igrejas com essa pandemia, como o dízimo, as pessoas sumiram, todos sumiram da igreja e o dízimo caiu, e aí, a capela, como é que está a capela perto da tua igreja, da tua casa, como é que está a luz, a água, os funcionários, para se manter, para falar de Deus, Deus precisa usar isso aqui, Deus precisa, Deus conta conosco, Deus poderia fazer por ele, Deus é Deus, Deus é Deus, mas não, meu irmão, ele quer contar conosco, ele quer contar com a tua ajuda, com a nossa generosidade, com essa pequenez que fala na palavra aqui hoje, então que nós possamos nessa novena de Natal, nesse oitavo encontro, nos acolher mais o amor de Deus na tua paróquia, devolvendo o dízimo, o que você pode fazer, procura lá, sempre tem alguém precisando, uma cesta, uma criança, uma palavra, escutar, meu irmão, quantas pessoas precisando falar, e a gente só precisa escutar que a gente possa ser esse ouvido de Deus, como muitas das vezes Deus nos usa para falar, Deus também quer ser o ouvido, que você possa ser esse ouvido de Deus na vida desse teu irmão hoje, amém? Porque, meu irmão, meu irmão, não basta só ter fé, a fé, ela caminha lado a lado com a obra, então, nossa fé sem obra é morta, a obra sem a fé também é morta, então, precisamos viver as duas coisas, e essa faz parte da nossa ação evangelizadora também, querer fazer essas visitas, quando eu venho e falo que o pessoal com o diácono e tudo, eles visitam os lugares mais longe, mas o mais longe é que eu e você fazemos com nossos olhos, porque, às vezes, está do nosso lado, bem próximo aqui, entre uma samambaia, entre um recanto das emas, entre uma estrutural, entre o plano piloto, enfim, são muitos os lugares que ninguém quer visitar, são muitos os lugares que são ocultos aos olhos daqueles que podem, indiferentes, aqueles que podem ajudar, são muitos essas pessoas que vivem ali à margem, às vezes, até passamos, olhamos, mas só fazemos alguns comentários e nada fazemos de concreto, precisamos ser mais autênticos, cristão autêntico, aqueles apóstolos dos últimos tempos que levantam as mangas e puxam, e vai, e levantam, e levam aqueles que necessitam a conhecer esse amor de Deus, a ter mais dignidade, a dignidade humana, aquela que a igreja tanto prega, então você, meu irmão, que, como a Vênia falou, que às vezes não contribui mais com o dízimo e também não sabe, não quer, de uma certa forma, e não conhece como fazer essa ajuda, pague o seu dízimo, devolve o seu dízimo e automaticamente a igreja vai saber como fazer e aonde levar a essas pessoas, é feito almoço também, é um jantar, que é entregue pelo pessoal morador de rua, então você continue fazendo suas doações também, porque é de superimportância a gente continuar com essa atividade, com esse momento tão difícil que estão vivendo agora, mas a gente pode se ajudar, o pouco com Deus é muito, não é? E o milagre acontece assim, quando eu e você nos colocamos a serviço, eu doando o meu pouco, você também fazendo as suas doações, bem pouquinho, mas aí nós vamos doando e daqui a pouco nós temos uma quantidade necessária para realizar essas obras para com esses irmãos também. Fato da vida, número 6, quando perceberam, já estavam anoitecendo e isso acontecia ao menos duas vezes por semana, mãe e filhos passavam as tardes confeccionando máscaras de tecido para depois doá-las, riscar os moldes, cortar, costurar, pôr os elásticos, cada uma das crianças fazia o que estava a seu alcance. A mãe sabia da importância de despertar nelas o gosto pela solidariedade, dedicar tempo e energia, usar as capacidades em prol de uma causa bonita como aquela, favorecendo a vida de todos, era como bordar os dias com a palavra de Deus, era encarnar palavra, verbo, amar nos pobres e nos últimos da sociedade. Encontrar lugar para eles é acolher o Deus menino na sala da nossa vida. A gente já partilhou aqui, como o Eduardo falou, dessa linda partilha que a paróquia faz, para que você possa devolver o teu dízimo. Então, que você se sinta bem tocado hoje, meus irmãos e minhas irmãs, com esse oitavo encontro. O número sete, rezar com a palavra. Cada um transforma em prece o que mais chamou sua atenção nas reflexões do encontro. Após cada prece, todos respondem. Jesus, palavra pequenina, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Eu quero colocar aqui na intenção de cada criança que neste Natal possa se sentir muito amada, muito, muito amada por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Menino Jesus, como eu escutei numa palestra hoje, que o Menino Jesus possa alegrar as crianças. Neste Natal, que o Menino Jesus possa alegrar as nossas crianças, os nossos idosos, presos, os nossos vovôs, os nossos vovós, que nesse Natal eles se sintam alegres, com a alegria do Menino Jesus. Jesus, palavra pequenina, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Quero pedir por todos aqueles que nesse Natal estarão internados, passando alguma dificuldade no seu físico, com alguma dificuldade, mas assim que o Senhor possa ir lá visitá-los, levar uma boa nova, levar a eles e o nascimento de Jesus possa gerar no coração deles essa certeza de uma vitória, da cura e da libertação e da transformação na vida deles. Amém? Jesus, palavra pequenina, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. pelas nossas famílias, pelos nossos afilhados, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, rezar o marido, reza pela esposa, o esposo reza pela esposa. Então, que neste Natal vocês possam ser muito amados, essa família querida de Deus possa verdadeiramente se alegrar com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus, palavra pequenina, por vosso Natal, ouvi a nossa prece. Nesse final aqui agora, vamos rezar com o Salmo 119, os versículos de 129 a 136. São admiráveis as vossas prescrições, por isso, minha alma as observa. Vossas palavras são verdadeira luz, que dá sabedoria ao simples. Abro a boca para aspirar no imenso amor de vossa lei. Voltai-vos para mim e mostrai-me vossa misericórdia, como fazei sempre para com os que amam o vosso nome. Dirigi meus passos segundo a vossa palavra, a fim de que jamais o pecado reine sobre mim. Livrai-me da opressão dos homens para que possa guardar as vossas ordens. Fazei brilhar sobre o vosso servo o esplendor da vossa face e ensinai-me as vossas leis. Muitas lágrimas correram de meus olhos por não ver observado a vossa lei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. E agora aqui no oitavo, no número oito, vivendo a palavra, vocês com certeza nessa novena vocês fizeram algum propósito de fazer o bem, de levar alguma coisa a alguém. Cumpra meu amigo, minha amiga, cumpra esse propósito. Vamos fazer um propósito também de rezar. Rezar um texto, uma ave maria, ou se colocar em intenção, ligada a Jesus, a Sagrada Família. Neste Natal é um ótimo propósito rezar por aquela pessoa mais distante, por aquele mais próximo, por aquela pessoa mais difícil. Então que neste Natal nós possamos fazer também esse propósito, não só do alimento físico, mas o alimento espiritual. A oração final está na página 5, meu irmão. Vamos voltar lá na página 5 para que a gente possa todos juntos agradecer, louvar e bendizer ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo por esse momento tão maravilhoso dessa partilha, que você possa verdadeiramente ter sido tocado em nome de Jesus, você e toda a sua família. Um Feliz Natal. E mesmo você que não fez a novena, está vendo a primeira vez esse oitavo encontro, você também se mobilize, prepare aí as suas doações e faça esse momento dessa obra, levando esses ou os alimentos ou o vestir, ou a palavra, como a Venda diz, a esses irmãos, não necessariamente só aqueles que fizeram desde o início da novena, mas pode ser você que sentiu tocado nesse oitavo encontro, então faça, meu irmão, essa ação evangelizadora. Oração final. Com gratidão, louvamos a Deus pelas bênçãos deste nosso feliz e fraterno encontro. Senhor Jesus, o nosso coração exulta de alegria, porque sempre vemos brilhar nos nossos dias as maravilhas da salvação presente na trama dos acontecimentos da nossa história. Admiramos com a fidelidade invencível do Pai, que nos amou tanto, que nos enviou a voz, o Verbo encarnado, cheio do Espírito, para nos salvar eternamente pelo ministério da vossa morte e ressurreição, pela esperança fomos salvos, por isso fazei que a vossa igreja, lar dos cristãos, viva na certeza de que habitará na tenda divina Casa da Trindade em uma aliança eterna e definitiva com Deus. Amém. Meu irmão, mais uma vez, um santo e abençoado Natal a você. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Amém.